Vamos que vamos pra mais um footdraft. Mano, esse Zidane aqui, ele tá de marcação comigo, porque ele tem aparecido direto. E sabe o que é melhor? Eu adoro esse Zidane. É uma cartinha sensacional, nem vou mostrar muito. E olha como ele encaixa perfeito nessa tática. Hoje vamos em busca de mais um time épico. Footdraft épico assim, eu espero. E olha só, Runeizinho e Mbappé. Vamos de Runei. Por quê, mano? Se o Mbappé pode aparecer outra cartinha melhor dele, né? O Runei acho que é a melhor dele que temos. É essa, ou não. Tem uma Titan dele também, né? Enfim, vamos de Runei. Deixa eu ver esse cara aqui. Esse cara aqui é interessante, mas vamos de Runei. Mano, se aparecesse o Vini Jr. Tots agora, eu ia ficar muito feliz, mas Donniei também às vezes não ajuda. Vou pegar o Sr. Nelson e rapaziada. Vocês estão ligados que é importante o seu like e a sua inscrição. Então faça isso, por favorzinho. Temos o Anton e o Gabriel Jesus, Félix. Vou de Bale. Depois a gente tenta mudar. As outras cartinhas que tinham ali eram interessantes, mas todos eles tinham cartas melhores. Então, fui de Bale. E aqui eu não vou pegar o Ballyham, não. Vamos pegar o Henderson, porque o Ballyham também tem várias cartinhas boas. Mas espera aí que é momento, patrocinadores. Vocês estão ligados que a Blaze é a nossa grande patrocinadora? Para quem não conhece ainda, a Blaze é uma plataforma que tem vários jogos para você jogar e ganhar uma graninha. Mas lembre-se, você pode perder. E o mais importante é para maiores de 18 anos. E jogue com muita consciência. Vamos jogar hoje? Limbo! O jogo do foguetinho aqui. E é o seguinte, né? A gente tem que botar um alvo que a gente quer que o foguete chegue. O alvo padrão aqui está 2, mas eu vou botar 2 só para vocês entenderem aí como funciona. Eu estou com um total de 15.147. Então, olha só. Botei 100. Só 100, 100 reais. Minha chance de vitória é 47%. Então, ó. Já venci. Está vendo? Só para vocês terem uma ideia como funciona. Vamos botar agora o multiplicador em 10. Minha chance é 9.40. Ó, perdi. Aí eu perco o que eu botei, 100. Perdi de novo. Mas agora foi para 27 e eu ganhei. Coisa linda. É assim que eu gosto. Vamos deixar a brincadeira um pouquinho mais séria. Vamos botar 26 agora. A minha chance de vitória agora diminuiu 3%. Se eu ganhar, meu lucro é de 2.500. 10. Vamos ver se ele consegue aí passar de 26, mano. A gente fez 27 na outra rodada. Opa, 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 opa. Foi quantos? Foi quantos? Uh, 46, né? Deu até uma demoradinha aí para aparecer. E aí, mano, ó. 16.447. Já poderia sair no lucro. Tá vendo? Às vezes demora, mas deu certo aqui o nosso alvo em 26. Bom, rapaziada, vou usar total, hein? Vamos sair de 26 e vamos para 74. Olha a minha chance de vitória, gente. 1 e 27%. Vamos embora. Cara, a gente foi em 46. Agora... Quase, mano. Olha isso. Quase, velho. Quase que a gente ganha de segunda. Nossa, ia ser lindo, velho. Ia ser lindo. Conseguimos mais uma de 226. Eu estou apertando aqui que nem um maluco, mano. Olha só. Voltamos ao patamar inicial, vamos dizer assim. Agora é para a gente sair no lucro. Bora. 17.947. A gente tirou mais uma de 200 e pouco aqui, mano. Vai, para finalizar agora. Vamos. Ô, louco. Olha essa multiplicação que veio, rapaziada. Que coisa linda. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos botar aqui duzentão. Olha a nossa chance de vitória. E vou aumentar o multiplicador para 80. Reta final, tá? Vamos lá. Para acabar tudo. Para a gente sair aqui com um bom lucro. Uh! Meu pai amado. 131,58. Conseguimos essa multiplicação? Eu vou parar aqui agora, mano. Porque olha só, mano. Terminamos com 24.547. Depois de alto e baixo, a gente sai aí com um lucro bem legal. Quem quiser participar para depositar, é simples e fácil. Em Pix, é instantâneo. Você bota pelo Pix. E aí você já vai ter ali o dinheiro para você começar a jogar na Blaze, tá? Não se esqueça de usar também o nosso cupom LUC. E bora para cima. Mais um meio campo central. Uh! Gavizinho. Ou Gabri Veiga. Interessante aqui, hein? Interessante. Deixa eu ver esse Gabri Veiga, mano. Olha, parece ser interessante. Só a defesa dele que é fraco. Ele tem um ritmo, finalização, passe e condução bom. Ele joga de meio campo ofensivo também. Motorzinho. Então, vem para cá, Gabri Veiga. Bom, se jogar igual o Rafael Veiga, vai estar bom demais. Não é mesmo? E olha aqui, Rubem Dias para fazer o nosso primeiro zagueiro. E o nosso outro zagueirão vai ser, vai ser, vai ser... Uh! Foi bom, hein? Lacroix ou Coliba ali. Vamos de Lacroix, que ele é brabo. Lateral direito. Mano, o time está ficando bom. Está ficando bom. Eu estou gostando. Eu estou adorando. Tem um cara varral aqui da Copa do Mundo que é interessante. E temos o Di Lourenço, que também é interessante. Ó, comparando os dois, hein? O Di Lourenço ganha na velocidade, na finalização, perde no passe. Condução, empata, ganha na defesa, ganha no físico. Di Lourenço. Davies, Davies, Davies. Totes, 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 Totes. Tentei chamar. Não deu. Héctor. E vamos fechar com quem no gol? Ok. Lourenço. Bom, olhando aqui, ó. Bagre, tá? Bagre e Bagre. E também Bagre. Eu estou brincando. Não são Bagres. Mas a gente precisa trocar vários jogadores aqui, tá? Temos alguns bons jogadores já no time. Mas vamos ver se o Iê ajuda aqui no banco de reserva. Começando já com o goleiro. Temos o senhor Onana. Já roubou a vaga ali do nosso Lourenço. Preciso de um lateral esquerdo. Veio o lateral direito. E veio o lateral esquerdo. Mas o lateral esquerdo que veio não é tão bom. Mas como eu estou precisando muito de lateral esquerdo, eu vou pegar o Tagliafico. Já fica ok. Não fica bom nem ruim. Fica ok. Ô, louco. Baldezinho, Baldezinho. Que cartinha linda. Eu acho que eu já tirei ele em outro draft, não lembro. Mas caiu como uma luva aqui, ó. Toma. Vamos lá. Uh, Bernardo Silva. Esse Bernardo Silva não é muito comum aparecer, não. O Totos até aparece. Esse aqui, ó. Ele não aparece muito, cara. E ele vai fazer a nossa meiuca ali. Ele faz meio campo central. Vocês viram. Eu vou botar ele pro time. E aí, mano. Na real, eu até tô pensando em fazer isso. Deixar o Zidane de meio campo central. Porque o Zidane tem até mais atributos de físico e defesa. Ele também tem dedicação alta na defesa. E deixa o Bernardo Silva mais livre mesmo pra atacar. Já que ele não defende tão bem. Meio campo bem interessante do time. A zaga a gente já ajeitou. Falta dois pontas. Pontas, Doni. Pontas, Valverde. Vamos de Valverde. Bora. Pontinha, pontinha, pontinha. Benzema já... Ih, Rashford. Tem o Rafael Leão também. E tem o Benzema. Mas vamos de Rashford. Rashford tem um plano. Bota ele aqui. Nelson, valeu pela participação nesse incrível draft. Cara, até dá pra ir com o Bale. Mas se aparecer um ponta direita, tipo o Diaby. Diaby. Tá bom, Benzema. Vem pro time. Benzema tá enchendo o saco. Vem pro time. Um ponta direita, tipo aquele Diaby do Leverkusen. Tots. Ih, assim... Ó, ele apareceu aqui. Ele apareceu aqui. Mas não é ele que a gente quer, tá? Vou pegar até o Griezmann. É um pontinha, cara. Um ponta direita lá só pra rabiscar mesmo. Ih, rapaz. Tô achando que a gente vai acabar com esse Bale aí na ponta direita, hein. Tô achando que a gente vai acabar com ele na... Caramba, vai dar ruim. Bolou, Moane. Bora, um ponta direita rabiscante, Doniê. Caramba, que reta final horrível, mano. Não, cara. Vamos ficar com o Bale, mano. Vamos ficar com o Balezinho. Caraca, moleque. Ainda mandou excelentes jogadores aqui, mas não mandou um ponta, né. Eu posso melhorar ainda mais minha zaga. Mas, convenhamos, minha zaga tá super apelona. Ou eu boto o Cantona lá na ponta mesmo. Ou boto o Benzema na ponta. O que vocês fariam, mano? Vou pegar o Cantona. Vou deixar minha zaga do jeito que tá. E, cara, vou começar com o Bale. A gente não tem um ponta rabiscante, é verdade. Mas o time tá bom. E o Bale não é ruim também, né. Porque, cara, a gente tá num momento de totes. A gente tem várias cartinhas super apelonas. E eu gosto de pontas bem rápidos, né. O Bale ali tem só 89 de ritmo. Mas não é uma cartinha ruim. Vamos ver se ele vai dar liga aqui também. No geral, o time ficou bom. Cara, tá dando só draft apelão ultimamente, né. Olha só a classificação. Que time lindo, tá. Com três icons aqui maravilhosos. Vamos ver se o time vai render. O treinador vai ser o Alegre. E temos aí o nosso resumão. Benzema, que tá sempre presente. Zidane e Rubem Dias. Ficou um time bom. Tá aí, tem jogadores novos pra gente testar como meio campo ali. O Veiga, espanhol. Vamos ver se ele é bom. Vamos ver como é que vai ser o time do nosso adversário. Tá com uma zaga boa. Tá com meio campo bom. Um ataque legal também. Os pontas um pouco abaixo. E vamos lá. Bora, Runei. Olha o Runei, ó. Olha o Runei, ó. Tentei. Tentei diferente, vai. Tentei diferente. Tem um power shot ali todo torto. Escapou bem. Tocou bem também. Agora eu vou tomar. Ai, tomei. Vai brincar lá na frente. Agora não segura aqui atrás. Toma, vai. Fred. Seis minutos. Começamos daquele jeito. Boa. Fala do meu Veiga aqui, ó. Bom passe. Crash for. Ai, perdeu pro Fred, né? Rapaz, deixou pra trás. Gira o cara é bom. Consegue o passe. Mais um. Dez minutos. Dois a zero. Isso que eu falei que os pontas dele não são bons, né? Eles me instruíram em duas jogadas. Boa jogada. Boa. Uh, Runei. Diminuímos pelo menos. Jogadinha foi boa. Boa. Boa jogada do time. É o Bale. O Runei vai tentar. É baixinho, né? Ai, não dá. Boa jogada. Uh, golaço do Veiga. Veiga espanhol é bola também, pô. Empatamos. Empatamos com o Veiga espanhol. Simplesmente Rafael Veiga. Rapaz, quase que deu certo a nossa jogada. Ó, 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 ó. Fala do Veiga agora. Tá jogando muito. Tá jogando muito. É vira, vira. O nosso time acordou do nada, mano. Runei. Veiga. Que isso. Chogou bem, chegou bem. Tabelando. Boa, meu goleiro. Pegou uma. O Ashford. Boa jogada. Bale. Runei. 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 Quatro. Quatro. Que isso. O time simplesmente encaixou. De novo vai o time. Ó o Bale. Se manda o Bale. Boa jogada. Ai, cruzamento do fraco. Runei. Ufa. Que isso, mano. Que isso. Cinco. Ele mexeu no time dele. Vamos ver que ele vai aprontar. Eu sei que o nosso time deu uma revivida grande. Balei. De novo com espaço. De novo com espaço, Balei. Tá jogando muito. Tá jogando muito. Mais um. Mais um. Seis a dois. Mano, a gente meteu seis gols no primeiro tempo. Depois de tá perdendo de dois a zero. O time deu um reboot. Que eu não sei explicar. Mas foram as maiores viradas. Eu acho que que eu fiz no draft. De todos os Fifas. Ou não. Bom. Vocês podem responder isso melhor pra mim. Vamos continuar. Ele mexeu no time dele. De novo. Meu medo é. Meu time morrer do nada. E o time dele. Ressuscitar. Igual o meu. E aí, mano. Pra ele marcar seis gols também é rapidinho. Porque o Fifa é assim. Ressford. Ressford. Cruzou. Rooney. Ah, tá impedido, mano. Vou jogar do Rooney. Mas não tem ninguém, né? Rooney. Sete. 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 Ah, o meu amigo vai fugir. Ele vai fugir. Ele fugiu. Não aguentou, não aguentou, não aguentou a pressão. Mano, que virada histórica. Sete gols. Um total de nove. Contando com o gol que ele marcou. Os dois gols que ele marcou. Cara, simplesmente o time virou de uma maneira que eu não sei explicar, mano. Mas a gente começou tomando aqueles dois gols do nada. O time começou a marcar bem. Começou a ir pra cima. Dá tudo certo. Olha só. Três gols do Rooney. Duas assistências. Um gol do Bale. E uma assistência. Eu nem usei meu banco, pô. Bernardo Silva deu duas assistências. Fez um gol. Zidane também fez uma assistênciazinha. O time literalmente voou. Eu acho que foi a nossa maior virada, tá? De todos os tempos. Se não, foi uma das maiores. Ainda mais pelo placar final que ficou 7x2. Comenta aí o que vocês acharam. E, mano, o que foi isso? Tamo junto e até mais.